Oi gente, após a repercussão da notícia da morte do ex-ator e pastor evangélico Guilherme de Pádua, muitos internautas foram para a internet prestar apoio a Glória Pérez, mãe da atriz Daniela Pérez, que faleceu assassinada pelo ex-ator em 1992. Segundo o internauta, não pagou na lei dos homens, mas pagará hoje na lei de Deus. Outra comentou, olha a animação nos bastidores de Glória Pérez hoje na Globo. Pois é, Glória não falou sobre o assunto, mas durante quase 30 anos ela pediu justiça, ela implorou que os homens fizessem a lei, mas agora vem a lei de Deus. E você, que recado você mandaria para Raul Gazola, viúvo de Daniela Pérez, e para a Glória Pérez, mãe da Daniela, curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias.